MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O N пожалуйста Parque do mögad O 2006 E o ml A CIDADE NO BRASIL PRICENCHA Acesse a 45 Ah é, né? Tem o Aquaman, eu pensei que era só da Marvel, eu fiquei quieto, entendeu? Tem o Aquaman, diz o Momo, né? Quem gosta aqui do Aquaman? Aí, isso aí, senão eu ia virar comida de piranha todo mundo aqui. Valeu gente, obrigado aí, bom evento pra vocês. Salva de palmas galera, esse momento épico aí, pô, sensacional. Tchau, tchau, tchau. E aí, eu vou ficando por aqui. Vocês vão com segurança pra casa de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui não estaria acontecendo. 24 e 25 de agosto, penúltimo final de semana de agosto, próxima eliminatória CWM, entrada franca no Parque da Água Branca, de 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. Aproveita, hein galera. Você tem workshops, tem salas climáticas, você tem um todo que você fez o dia inteiro. Então fica difícil de acompanhar tudo, né? Exatamente, exatamente. E olha, olha a grande novidade. Se você virar, virar a câmera pra lá, os copos abertos. Os copos abertos, os copos abertos, os copos abertos, os copos abertos, os copos abertos e os copos abertos. E acompanhar, entrar. Mesmo no momento. Muita coragem e o Marcos muito lindo, muito trabalhoso e quem tem que valorizar muito. e assim, eu só tenho agradecido e agradecimento a todos os copos abertos. Eu tenho agradecido a todos os copos abertos, eu tenho que fazer com o VL, mas o PNL é um grande avião, né? Eu tenho que agradecido a todos os copos abertos e a gente que depois tivemos a gente que fez. Eu tenho que agradecido, né? Mas eu até agradecido. Eu tenho que desistirar o VL, eu vou atratar os buracos do movimento da minha vida, assim, eu tenho que desistirar os buracos do meu caminho e a seus cemunidade, eu tenho que desistirar os buracos do meu caminho, e a sua companhia, a sua companhia e a sua companhia, A gente chegou e disse que agora é uma hora de fazer o seu celular. Inclusive, ela acabou de receber uma mensagem no celular da Sailor Moon, da Miu, falando que, não, eu sei que aí está de tarde, boa sorte no Brasil. A gente chegou e chegou. Teste aqui, Orey Mayuko. Obrigado por assistir! É muito bom o que eles colocaram na particular para filmar o show Nessa filma, eles fizeram os vídeos que eles vão editarem e vão usar Mas são animações, eles devem esperar a gente ir e mantermos demonstrções Então ela vai fazer um monte, ela tem um monte na casa dela, acho que eu vi ela vai fazer E no outro vídeo do evento O Chen Li Jang Woo O Si Chen Meu Deus O que é que é isso? O SeFam O que é que é que ele vai fazer? E eu acho que se vai fazer isso O que é que ele vai fazer? E a gente vai olhar para histórias de声as Que é um negócio E o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai ser O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 também aqui, também agradecer a todos os espaços temáticos, a todo mundo que nos recebeu aqui de Bostra Aberta, deixando a gente fazer o nosso trabalho e agradecer aos meus colegas que estão aqui lutando para poder fazer conteúdos com este, conteúdos maravilhosos Então, sigam a gente, todos nós, Lanja Gui, Taberna no Macacaolho, a todos, beleza? Forte abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto